Hoje eu vou mudar Vasculhar minhas gavetas Jogar fora sentimentos E ressentimentos tolos Fazer limpeza no armário Retirar traças e ferias E angústias na minha mente Parar de sofrer Por coisas tão pequeninas Deixar de ser menina Para ser mulher Hoje eu vou mudar Por na balança a coragem Me entregar no que é perdido Para ser o que sou sem medo Dançar e cantar por hábito E não ter cantos escuros Para guardar os meus céus Para dizer Não tenho tempo pra vida Que grita dentro de mim Me libertar Hoje eu vou mudar Sair de dentro de mim E não usar somente o coração Parar de tomar os fracassos Soltar os laços E perder as amadas da razão Vou ar livre com todos os meus defeitos Para que eu possa libertar os meus direitos E não cobrar nesta vida E o rumo nos vem desses tempos Hoje eu preciso e vou mudar Dividir no tempo e somar no vento Todas as coisas que um dia sonhei como está Porque sou real Como qualquer uma Com dúvidas e soluções Com erros e acertos Amor e amor Soarte como a garipota E ferrima como a viola Tranquila e pacificadora Mas ao mesmo tempo Irreverente e revolucionária Feliz e infeliz Realista e sonhadora Submista por condição Mas independente por opinião Porque sou mulher Com todas as incociências Que fazem de nós Forte, cedo e sovado Oh, oh, oh Vamos mudar Vasculhar Minhas vagunas Jogar fora sentimentos E ressentimentos Todos Fazer limpeza Na mãe Retirar Praças Ideias Indústrias Na minha mente Parar de sofrer Por coisas tão pequeninas Des chars de seminio Fazer limpeza Amor e amor Amém. Amém.